Olha, não é querer puxar tainha para o nosso lado não, viu? Mas repare bem nessa cidade. Ela é realmente linda. Se caminhando por suas ruas e avenidas a gente já se impressiona, imagine então admirá-la de outra forma. Quem conhece sabe que o coração de Itajaí pulsa no seu interior, mas também pulsa no canal por onde entram as suas maiores riquezas. E por isso é pra lá que a gente vai. E uma boa maneira de mostrar pra você a cidade de uma outra perspectiva é essa que nós estamos fazendo aqui. O privilégio de acompanhar a equipe de vela de Itajaí vai além de uma experiência náutica. Hoje a cidade é mundialmente conhecida por ser ponto de parada da maior regata de volta ao mundo, a Volvo Ocean Race. Mas ao invés de sair mar adentro, hoje a gente desliza pelas águas do rio Itajaí Sul. E aqui também que fica o marco zero da cidade. Professor Magru vai explicar pra gente um pouquinho qual é o significado desse marco, né professor? Esse aqui é o ponto que no início da colonização de Itajaí chamava-se Estaleiro. E a partir então desse local, as pessoas começaram a ocupar essas terras por volta de 1820, 1824. E claro, aí foi construído, foi fundado o curato, feita a primeira igreja, que não é essa daí ainda. E por isso que a gente chama de marco zero, porque é em torno desse espaço aqui, que hoje nós chamamos de Praça Vidal Ramos, que foi se constituindo a comunidade de Itajaí. Do outro lado do rio, a cidade vizinha, Navegantes, também fazia parte de Itajaí. A praia de Navegantes chamava-se Praia de Itajaí, porque não existia o acesso pra praia de Cabeçudas, por causa do Morro da Atalaia, que só foi... aquela parte da estrada ali foi feita justamente depois de 1920 em diante, quando começou a fazer o mole da... Antes só se chegava pelo mar? Só pelo mar. Saindo da Boca da Bar, tá tempo de dar uma espiadinha na praia, que foi o primeiro balneário turístico de Santa Catarina. Quem disse Cabeçudas, acertou. Aqui fica também um papagaio feito de pedra, que é o nosso cartão postal. A gente tá passando agora aqui pela praia do Atalaia, e ali tem Cabeçudas. E entre elas tem o Bico do Papagaio, que é um ponto característico e super turístico de Itajaí, né, professor? É, e tem a discussão se é natural ou foi implosão de pedra e tal, Mas a tese mais provável é que realmente com a construção do mole, tirando as pedras, fazendo a estrada geral de Cabeçudas, aí surgiu o Morro do... o Bico do Papagaio pela explosão de dinamitação de pedras, e acesso, então 1920 a 1930, foi feito o acesso à praia de Cabeçudas. Antes, as primeiras casas construídas em Cabeçudas foram feitas pelo mar. Bom, agora chega de aventura, né, é hora de voltar. E como pra chegar a gente tem hora marcada, deixamos o veleiro e embarcamos num bote rumo à terra firme, terra que a gente ama, ainda mais que ela é tão íntima do rio e do mar.